O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde, neste ponto da BR-158 em Pato Branco, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O condutor deste automóvel Sandero, que saiu de Pato Branco, com destino a Laranjeiras do Sul, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou. Foi parar nesta área, que fica à margem da rodovia. O condutor e uma passageira sofreram ferimentos leves. A outra passageira, ferimentos considerados graves. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada das passageiras do veículo. Após prestarem os primeiros socorros, encaminharam as vítimas para a casa hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para os procedimentos cabíveis.